e Assista agora mais uma atração do grupo Amplitude de Comunicação Balanço Geral com Marcelo Guedes Balanço Geral Juína Oferecimento Faculdade Agis Comece a estudar hoje para vencer amanhã Agis, a melhor de Mato Grosso Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Balanço Geral Juína que já está ao vivo para toda a cidade a partir de agora através do nosso canal digital 8.1 levando sempre muita informação de qualidade para você nos quatro cantos da cidade você já percebeu que a nossa plástica, o nosso grafismo foi alterado estamos inaugurando hoje o novo pacote gráfico do Balanço Geral essa é uma determinação da rede, né, da rede Record, da Record TV Nacional que lançou hoje para todo o país, todos os programas, né, Balanço Geral deverão utilizar a nova plástica nessa nova vinheta eu particularmente achava mais bonita a outra, né, Fernando? a gente já estava acostumado, né, mas a gente vai se acostumar com essa aqui também, não é verdade? 11 horas e 45 minutos, você pode mandar para cá a sua participação pode mandar para cá o seu zap para 984362592 está na tela aí para você poder interagir com a gente a partir de agora aqui no nosso programa Balanço Geral hoje pela manhã também um acidente gravíssimo ali no módulo 5 deixou uma mulher com traumatismo craniano daqui a pouco a gente vai contar todos esses detalhes para você aqui no nosso programa Balanço Geral mas antes a gente vai girar com informações nós vamos trazer agora informações de um acidente fatal na MT358, lá na Serra Parecis em Tangará da Serra veja os detalhes aí na tela